Vamos seguir aqui com o nosso TVC agora, aquele momento em que nós vamos dar aquela viajada, um pulo, lá em Campo Grande, nos estúdios da CB... Ei, esse é o meu garoto! Amanhã, diretor, eu exijo uma gravata no tom da minha camisa pra ficar à altura deste repórter, que em breve estará ocupando aí as emissoras das redes nacionais, quem dela, quiçá internacional, Gerson Vassoff. Gerson, eu costumo dizer, aqui da Costa Leste sou eu, o representante, e da Costa Oeste, vamos mudar, né, Costa Oeste fica feio demais, não existe, da região Leste, o Israel Espíndola, da região Oeste, da capital do Pantanal, Corumbá, o Sr. Gerson Vassoff, que hoje está na capital. Mas o senhor é de Corumbá, não é mesmo, Sr. Gerson Vassoff? Exatamente, já estou em Campo Grande, aqui já faz uns cinco anos, já, por conta da Faculdade de Jornalismo e também pra trabalhar na CBN, mas as nossas raízes são, como você disse, lá na capital do Pantanal, lá de Corumbá. Olha só, cinco anos já na capital, já, hein? Rapaz, eu estou há três anos aqui em Três Lagos e você já está há cinco anos em Campo Grande. Bom, já fizemos o nosso bate-papo cultural, já colocamos a nossa conversa em dia, Sr. Gerson. Depois a gente vai lá pro WhatsApp e fala mais de futebol, fala mais de gastronomia, porque agora o senhor chega aí com um assunto muito importante, que é a inclusão das pessoas com síndrome de Down aqui em Mato Grosso do Sul, que foi aprovado, inclusive, um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa. É isso mesmo? Exatamente, Sarel. Não dei bom dia ainda, então, bom dia pra você e pra todas aí em Três Lagos. Falando sobre a sessão de hoje, teve esse projeto votado. A sessão hoje lá na NEMES, ela foi muito rápida, viu? Ela não teve nem pequeno, nem grande expediente. A sessão foi direto pra ordem do dia, que é o momento em que todos os projetos são votados. Esses projetos que já passaram pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também já passaram pelas outras comissões de mérito, seja ela de saúde, de educação ou de qualquer outro setor. Então, nesse momento, foi direto pra ordem do dia, onde tiveram alguns projetos. E o projeto que eu trago pra vocês hoje aqui é o projeto de autoria do deputado Lídio Lopes, do Patriota. É um projeto aprovado em redação final e aprovado por unanimidade entre os deputados hoje lá. A proposição, ela institui a política estadual de orientação sobre síndrome de Down aqui em Mato Grosso do Sul, que tem aí como princípios a compreensão, o apoio, a educação, a saúde, a qualidade de vida, o trabalho e o combate ao preconceito em relação às pessoas com síndrome de Down aqui em Mato Grosso do Sul. E também aos seus familiares, aos educadores e aos profissionais da saúde envolvidos nesse processo. Então, agora ela foi aprovada ali na Assembleia Legislativa e vai então a sanção governamental até de fato virar ali aqui no Estado. Após a sessão, eu conversei também com o autor desse projeto, que é o deputado Lídio Lopes, e nas palavras dele, o projeto é importante e foi feito para que haja uma semana dedicada aos portadores de síndrome de Down e que as legislações sejam reunidas na atuação a favor dos portadores de síndrome de Down em Mato Grosso do Sul. Então, um importante projeto para a inclusão das pessoas com síndrome de Down e também para a conscientização em geral da população aqui de Mato Grosso do Sul. Encerrando minha participação, que também hoje é bem breve, também teve outros projetos apresentados. Em primeira discussão, quatro projetos do Ministério Público de Mato Grosso do Sul foram aprovados e seguem então para análise das comissões de mérito, para então serem votados em segunda discussão. Esses projetos do Ministério tratam sobre alteração de lei, sobre plano de cargos, carreiras e também sobre a remuneração dos servidores do Ministério Público Estadual. Então, sessão bem breve, participação bem breve também, mas eu vou levar para vocês um pouquinho da informação de hoje aqui na Assembleia Legislativa, aqui em Campo Grande. Está certo, Gerson. Obrigado por trazer a informação aí da sessão desta quarta-feira lá na Assembleia Legislativa. Agora, Gerson, você também sempre está antenado aqui junto conosco, trazendo as informações do tempo, né? E tinha uma previsão, ainda tem uma previsão de uma frente fria que iria chegar ao sul do estado. E aí, em Campo Grande, já se notou essa mudança climática ou está bem típico de inverno? Seco e aí com temperaturas acima do normal? Olha, aqui em Campo Grande, Zé, o clima só está ficando fresquinho agora no final da noite. A gente sabe, como você disse, a gente veio de uns dias bem frios, aqui não só em Campo Grande, mas em todo o estado também. Mas agora, nesse momento, já está muito calor aqui em Campo Grande novamente. Não com o colombar, como você disse que eu sou de lá, mas já está calor para os campograndenses, para o pessoal que está acostumado com o clima daqui. Nesse momento, 28 graus aqui em Campo Grande. A mínima para hoje, para os próximos dias, pelo menos para os próximos cinco dias aí, a mínima aqui na capital é de 16 graus. Então, a gente sabe que esse frio forte, por enquanto, como sentimos nos últimos dias, não está previsto para, pelo menos, para a próxima semana ainda, Zé. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho. Amanhã é sexta-feira, hein? Amanhã já prepara, já, além das pautas, aquela dica do sextou aí da capital para nós. Beleza? Combinado? Pode deixar, Zé. Bom trabalho para vocês por aí. Até amanhã, então.